Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti Teus caminhos e Teus santo agir Deus presente sempre a mim e guardar Quem sou eu pra poder questionar Dos Teus planos como duvidar Eu nada posso além de confiar A minha fé e o meu amor firmei Descansarei, confiarei em Ti Mesmo se meus olhos não vêm Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim E mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus Este é o Teu melhor para mim Pai, me ensina a Te enxergar A crer que no controle Tu estás E o sofrimento nunca é em vão Essa eternidade vive em mim Certeza de que não perecerei no fim A esperança em meu coração Pois nada, pois nada foge dos planos Teu Senhor Descansarei, confiarei em Ti Mesmo se meus olhos não vêm Tu és Deus Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim E mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus Este é o Teu melhor para mim Mesmo se o sol parar de brilhar Se a chuva não fizer brotar Se meu plano se arruinar Se meu corpo em doença sofrer Se por Ti eu tiver de morrer Se por Ti eu tiver de morrer Tua vontade se cumpre em meu ser A minha fé e o meu amor Fim bem Descansarei Confiarei 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 Em Ti Mesmo se meus olhos não vêm Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim Mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus Este é o teu melhor para mim Este é o teu melhor, o teu melhor para mim Eu confio Viver e ter o melhor para mim